E aí? E aí, tudo bem? Beleza? Beleza, que prazer falar com você. Que bom, que bom, igualmente. Obrigado pelo convite, obrigado aí pelo carinho. Obrigada a você por ter aceitado. Faz tempo que eu tô querendo, viu? Ai, ai, ai. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. O Claudio, seu assessor também, que ajudou muito. Muito obrigada, Claudio, que tá aí também. Claudito! É que esse mundo, esse mundo de internet é... Caramba, tem um negócio aqui na tela. Bom, deixa quieto. Esse mundo de internet é uma coisa que é muito, é tudo muito recente, né? Essa coisa de comunicação com live, com rede social, é tudo muito, pra mim, né? Não, 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 acho que pra várias outras gerações aí, mas pra mim... Você sabe como é que chegou a internet pra mim? Internet não, né? Rede social. Acho que vocês lembram aí, na época da Vagabanda, surgiu Orkut. Nossa! E aí, eu não tinha nenhuma comunidade Guilherme Berenger, então tinha mais de 70 mil comunidades Guilherme Berenger. Caramba! E deu um problemaço isso, um problema super sério pra emissora, porque criaram um show da Vagabanda no Posto 2009, no Rio de Janeiro, e eu tive que desmentir esse... 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 esse show da Vagabanda. Caramba! Eu tive que desmentir. Então, dali pra frente, não entrei mais em uma rede social, você acredita? E agora... Quase quanto tempo depois? Agora é um caminho sem volta, não tem o que fazer, né? Tudo é rede social, tudo é o teu próprio canal, canal do YouTube, canal no Instagram, IGTV, canal, 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 canal de um monte de coisa que vai vir pela frente, né? Mas eu vejo que você tá fazendo bastante lives, então você tá se familiarizando com esse... Você sabe o que que começou a me dar uma despertada? — Voltou? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? — São Paulo, Piracicaba, interior de São Paulo. — Conheço Piracicaba, trabalhei muito aí. — Ah, é? — Trabalhei. — Caraca! — É. Mas o... o lance da... 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 da live... esses amigos me chamaram, eu sei... como eu conheço muito bem eles, eu sei que eles estavam... com esse objetivo de mundo, né? Eu acho que isso pra mim mudou completamente, que sempre foi minha conexão. Eu sempre lembro da turma que esperava lá na Portaria 3, esperando o pessoal da Vagabando, o pessoal do elenco sair. Eu sempre fiz questão mesmo de parar, de dar atenção ali, porque eu acho que é o que... sempre foi minha... minha marca pra mim mesmo e acaba sendo, possivelmente, a minha marca pro público que escrevia, né? Minha rede social naquela época... Eu tenho todas essas cartas. Eu tô pensando em fazer... tô pensando em fazer pedaços dessa carta, e compartilhando, e lendo, e trocando ideia, porque, cara, eu lia... Claro que eu não conseguia... humanamente impossível ler todas as cartas, mas eu tinha várias cartas que eu parava entre uma cena e outra, eu ficava lendo aquelas cartas, e eu já falei numa live aqui, então, é... teve... várias cartas me marcaram, assim, de forma positiva, né? Porque você vê o coração da pessoa ali, né? Do... 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 do fã. Mas aqui estamos! Poxa, gente! Tá travando? Ninguém merece. Voltou? A internet tá, Matedel? Tá, tá. Vamos tentar. Eu tô te ouvindo, eu te escuto. A gente pode começar a fazer as perguntinhas pra você, porque eu tô com medo dessa conexão. Podemos, vamos em frente. Vamos lá. Você chegou a modelar antes de ser ator, não é? Sim. No Japão, foi isso? Comecei em São Paulo. A porta de entrada pra minha chegada em São Paulo foi uma agência de modelo, e logo, não demorou muito, eu comecei a ficar muito mais no departamento comercial, ou seja, pra comerciais de televisão, do que propriamente a parte de moda mesmo, né? Desfiles, catálogos de moda, editoriais de moda. Então, logo eu fui me enquadrando dentro desse departamento comercial das agências de modelo, e comecei a fazer comerciais pra, enfim, as marcas mais conhecidas aí do Brasil, e aí consegui começar a estudar teatro. Quando eu comecei a estudar o teatro, profissionalmente, né? Fui pra escola em São Paulo. E como que surgiu o convite pra você modelar no Japão? E como que foi a experiência? É um processo, a gente tá... Porque dentro da carreira da gente, a gente vai passando por várias... A gente chama de casting, a gente chama de audição, né? De audition, de casting. Então, a gente tem várias entrevistas com possíveis trabalhos, possíveis projetos. Claudito mandou coração. Fala, Tiaguito! I love you! Guilherme tem aqui o pessoal. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, por estar com a gente aí esse tempo todo. Vamos que vamos! Mas nesse processo da nossa carreira, então, eu tinha feito um teste. Eu sempre fazia teste. Quando eu entrei no departamento comercial, eu conheci uma produtora de elenco, a Cissa Castelo, e ela me apresentou pra TV Globo. Então, eu sempre fazia teste na TV Globo, no SBT, na Record, nas emissoras, como fazia testes também pra comerciais, comerciais de marcas diversas, bebidas, roupa, carros. Tudo que você imaginar de publicidade, eu fiz bastante durante a minha carreira de ator, modelo, modelo ator, no começo da minha carreira. Então, eu tinha feito um teste pro Japão. Tinha feito um teste pro Japão em setembro de 2000. E quando foi no final do ano, três meses depois, eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado pra passar uma temporada no Japão. E aí, foi maravilhoso, porque eu já falava inglês, eu adoro o universo internacional, sempre me imaginei no planeta. Eu acho que uma das coisas que mais me fascinou, Oh, shanty be! Minha esposa entrou ali agora, falou, oh shanty. Lá de Recife, né, amor? Então, uma das coisas que eu sempre me imaginei, eu vejo que, por exemplo, o Will Smith, o Denzel Washington, a Oprah, a Oprah Winfrey, são pessoas que sempre tiveram muita vontade de falar para outras pessoas. Eu acho que a minha missão como ator também tá muito dentro dessa vontade, dessa paixão de comunicar, de fazer as pessoas refletirem sobre o que pode ser melhor, sobre o que pode melhorar, sobre como que a gente pode se inspirar na vida, né? Então, às vezes, o drama, ele é a ferramenta que a gente utiliza pra poder melhorar também, né? Às vezes, numa dor, vem a percepção de uma solução jamais pensada antes, né? Então, eu fui pro Japão, trabalhei, fiz comerciais no Japão, fiz... Assim, nessa época, fui pra Tóquio, né? Então, foi muito, muito bacana e marcou muito a minha vida por uma situação. Foi a primeira câmera que eu tive. Então, eu tava estudando Hamlet, eu tinha lá do Shakespeare um livretinho do Hamlet e um amigo meu me emprestou essa câmera, ele não usava essa câmera. E esse meu amigo falou, cara, quando acabou a viagem, foram três meses, ele falou assim, meu, vagabona na área! I'm sorry! Desculpa! Às vezes, eu dou uns gritos aqui porque eu vejo, cara. Não problema! Então, esse amigo meu me deu essa câmera e aí eu tava estudando, lendo livro, relendo e tal. E aí, eu lembro que quando eu voltei pra São Paulo, eu colocava essa câmera lá na minha sala e eu ficava passando esses monólogos, passando esses textos pra essa câmera. Então, eu comecei a me estudar. Voltei pra escola de teatro, eu participei de um grupo chamado TUSP e fiz Célia Helena também. Uma parte da minha trajetória como aluno, fiz Célia Helena e participei de um grupo chamado TUSP lá em São Paulo. E aí, isso foi pro Japão, né? Você perguntou pro Japão. Você não perguntou nada de televisão ainda, né? Ainda não. O próximo vai ser televisão. Pode falar. E aí, eu sempre fazendo teste de novela, teste de novela, teste de novela. E aí, um diretor da TV Globo sempre pedia pra eu voltar lá no estúdio, né? Ligava pra minha agência, falava com o meu agente e falava, olha, a gente gostaria de ver o Guilherme como personagem tal, personagem tal. Fala, Tchakovsky! Aí, ele fala no personagem tal. E esse diretor, ele realmente gostava, acreditou muito em mim. Eu sou muito grato ao Ricardo Waddington, ele acreditou em mim. E ele que me deu a primeira oportunidade na malhação pra fazer o Gustavo. E eu tinha feito coisa parecida, um teste em setembro. E eu já tinha esquecido completamente desse teste que eu tinha feito. E, de repente, eu recebo a ligação da emissora falando, olha, você tá escalado pra fazer malhação e tal. E aí, cara, foi aquela coisa, né? Tudo que eu tinha durante cinco anos da minha vida, que eu tava me dedicando, a minha carreira de ator, aquilo me fazia... Era a minha força ali, né? Que me movimentava. Então, quando eu descansei meu coração, foi que rolou aí a coisa do convite. Eu não tava esperando... Sabe aquela coisa que quando você menos espera, as coisas acontecem? Então, descansei meu coração. E aí rolou o Gustavo, né? Rolou o Gustavo. E... Bom, o resto é história, né? O resto vocês sabem. O resto vocês sabem. Malhação 2004, é isso aí. Ah, que saudade, né, gente? Caramba! Você sabe o que rolou alguma vez? Cara, eu não posso deixar de falar, porque eu acho que a Malhação 2004 foi um encontro de artistas, um encontro de autores, um encontro de equipe técnica, um encontro de generosidade. Foi um encontro muito especial. Eu acho que ele, da mesma forma que reside no coração do público, no coração de vocês, essa coisa bacana, pra gente também foi mágico. Pra gente também era a gente estar naquele momento que quando entrava o Gustavo e a Letícia, quando entrava, me abraça, me beija, quando entrava a música, cara, a gente em casa sentia também essa emoção, como público, não só como a gente fazendo o trabalho. Então, Andréia Cavalcante, Vitor Pozes, Mário Márcio Bandarra, Robertinho Vaz. Cara, o elenco inteiro. Então, quer dizer, assim, eu não consigo lembrar todos os nomes, mas saber que você pode olhar pra essa equipe e que a Malhação, nessa fase nossa, que mora no meu coração, eu sou a pessoa mais realizada do mundo como ator, em ter feito o Gustavo, na Vagabanda. E isso não é reflexo só. Quando eu ganho o prêmio Ator Revelação no Faustão, eu lembro que eu fiz questão de dedicar esse prêmio pra equipe toda. E, curiosamente, no dia que eu tava no Faustão, um dos caras que tava operando câmera, eles revezavam, era um dos caras que era câmera na Malhação. Eu falei, esse brother tá lá comigo todo dia. Então, pra mim, é isso. Eu acho que uma das primeiras aulas de teatro, né? Claudinho, me ajuda aí, hein, Claudinho? Uma das primeiras aulas de teatro é você saber que quando você tá, o teu amigo, o teu colega, o teu profissional, o teu colega de trabalho tá em cena, você, como ator, tem que dar esse suporte. Então, eu, quando eu entrava no set, eu sabia que eu tinha suporte. Desde a tiazinha do café, equipe de maquiagem, figurino, todo mundo. Viramos realmente, sabe, essa coisa meio clichê que a turma fala? Ah, virou família. Cara, virou família, né? Então, e é muito bom sentir esse carinho. E eu queria destacar também aqui, assim, esse momento, claro, no Brasil, mas em todos os países de língua portuguesa, mas especialmente, cara, Portugal. A gente, logo que a gente, a primeira vez que a gente saiu da Malhação, a gente fez uma peça em Portugal com o elenco da Malhação, com gente que tinha feito Malhação. Eu cheguei em Portugal, cara, eu vejo, tem um vídeo, tem um vídeo de uma peça, a peça foi Beijo na Boca, do Carlinhos Thirê, um elenco espetacular e o carinho do público português. Eu tive recentemente em Portugal, parecia que eu tava lá como o Gustavo de novo. Então, nem me, quando as pessoas esquecem Guilherme e falam, fala Gustavo. Cara, eu respondo na hora, porque eu quero ser esse Gustavo que tá no coração e no imaginário das pessoas pra sempre. Tem muita gente que te chama de Gustavo ainda? Ô, Gustavo. tem, 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 tem. Oi, gente, tô aqui com o Gustavo Beren. Gustavo Beren, como é que foi fazer mesmo o... Caramba, é Guilherme, desculpa, irmão. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Perguntaram aqui se você se identificava com o personagem Gustavo. Eu me identificava? Sim, porque eu sempre tive muita... Assim, pra mim, família é muito importante. Sempre foi, sempre será. Então, o Gustavo tinha dois irmãos, né? Tinha o Humberto Carrão e a Larinha que fazia lá os meus irmãos na novela. Então, o Gustavo tinha uma coisa de família, de proteção, de querer cuidar daqueles irmãos que era muito bacana. Então, tinha essa coisa da família e tinha a coisa musical. Eu sou um ator que fui convocado a cantar. Eu canto porque, né? Mas eu nunca fui cantor. O Gustavo é cantor. Então, mas eu sou musical. Eu tenho uma musicalidade eu tenho a musicalidade aflorada dentro das minhas ideias. O meu processo criativo eu utilizo música, eu utilizo dança, eu utilizo corpo pra poder no meu processo criativo. Então, acho que o Gustavo, por ser músico, tem muito... A gente tem muito essa questão do músico, da música dentro da gente, né? Perguntaram aqui também como foi contracenar com a Juliana de Doni. Porque vocês dois juntos era uma coisa perfeitos os dois juntos. Né, gente? Desculpa a mulher que tá aqui. Não, mas ela entende. Ela já... Ela entende. Depois ela vai se acertar comigo, depois eu vou... Eu faço uma live pra vocês também. Não, a Bia, a Bia não tem ciúmes, não. A Bia é parceira. A Bia, ela é parceira de vida. Então, ela é muito orgulhosa também do nosso... muito barulho, ela falou. Ela é muito orgulhosa do trabalho. A Ju é o seguinte, a Ju... Ah, gente... Voltou! 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 Tá me ouvindo bem? Me ouve? A internet tá meio fraquinha. Eu também não te escuto. Eu não te escuto. Queria agradecer a internet justamente neste momento que ia ter que falar da Ju com a minha esposa live aí, tá? Obrigado, internet! Adorei! Não, não tô. Adorei! Respondendo a tua pergunta aí. Você me ouve bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Ótimo. A Juca, a Ju, a gente trabalhava na mesma agência, a gente já tinha feito par romântico em comerciais juntos, então ela sempre foi uma parceira de trabalho. Então, quando a gente se encontrou na contratação, quando a gente foi convidado pra receber a notícia que a gente faria o Gustavo e a Letícia, caramba, foi uma felicidade assim maravilhosa. Então, a Ju sempre foi muito profissional, ela é uma atriz muito visceral, ela é muito da realidade, da coisa, do calor da cena, entendeu? Então, foi uma parceira bacana. A Ju mora no coração, a Marjorie, também eu conhecia antes, a Marjorie, eu não sei se vocês lembram ou sabem, tem gente que pode talvez lembrar ou saber, mas eu, um período da minha vida, eu fui professor de inglês, eu dava aula de inglês, sempre gostei de inglês como ferramenta de comunicação pro mundo, enquanto eu fazia teatro, eu tinha alguns alunos de inglês que eu dava, eram executivos de empresas e eu usava muito de técnicas do teatro pra desinibir, pra quebrar um pouco, às vezes a pessoa fica um pouco travada com a pronúncia, travada de não se sentir compreendida, então a Marjorie, eu conheci uma época que eu tava dando aula de inglês na escola do Wolf, na escola do Wolf, pras funcionárias da escola e a Marjorie fala inglês super bem, então eu chegava lá pra dar aula, a gente ficava falando de acting em inglês e de repente a gente se encontrou lá no na TV Globo pra fazer a Malhação e falei, caramba, que grupo bacana e o João Velho conheci na Malhação, esse virou brother, virou irmão na vida, vira e mexe a gente se fala pelo Instagram, a última vez que eu estive no Rio de Janeiro a gente se encontrou com a traca da vagabanda, tô mentindo, falo mesmo, saudável, e o Bruninho Ferrari, cara, que era aquele núcleo, a Miss Gari com o Cadu e a vagabanda, né, então, o Bruninho Ferrari que, meu querido, mora no coração, super ator também, então a gente teve um encontro muito bacana, a gente teve um, eu lembro a última cena, a última cena eu não aguentava falar, porque é a cena que entrava o Tiago Rodrigues, a gente sempre teve essa passagem de bastão, então o Maroni passou pra mim, a primeira cena da vagabanda, ela entra pelo áudio, tá o Maroni com a Manu, e aí o Maroni fala assim, gente, peraí, só um minutinho, vocês estão escutando? Não é a vagabanda? E aí vem essa galera no clube, e aí corta pra vagabanda, quando o sol se pôr, meu amor, e a vagabanda já nutria o eletro, que é quando a Miss Gari vai lá e puxa o primeiro capítulo, então o Maroni passou pra mim, essa faixa de protagonista, e eu passei pro Tiaguinho Rodrigues, cara, essa cena eu passando pro Tiaguinho Rodrigues, me despedindo da galera, cara, eu lembro que eu olhava pra Marjorie, eu não conseguia, eu assim, eu desmontei, porque a gente fica, essa emoção fica dentro da gente, desse convívio, desses momentos, que a gente chorou, sorriu, crescemos junto ali, então, muito especial. Bacana, e você tem contato com a Ju, com a Marjorie, você já falou que tem com o João, mas você tem contato com elas também? Tudo hoje é, Instagram, mensagem, hoje eu falei com a Grazi, a Grazi que fazia Vivi, que era namorada do Cadu na novela, a Grazi, mandei uma mensagem pra ela, que ela teve uma bebezinha linda, né, Dani, o Zuc, teve em Los Angeles, Dani, então, a gente tá sempre no, né, dando um ok, um coraçãozinho, mandando um sentimento, mandando uma coisa, tá sempre, mantém contato, mas cada um, hoje, né, tá seguindo sua vida, e tal, a minha história, a história de cada um, e tal, mas a gente continua, o bom disso tudo é que, assim, ninguém teve inimizade, não teve problema, não teve, a gente realmente leva isso pras gerações, então, quando eu escuto as pessoas, já falei, não vou cansar de falar, as pessoas falam, ah, você marcou minha geração, vocês marcaram a minha geração também, né? Ui! Né? Então, a gente fala sempre que possível. não tem chance de vocês fazerem um remember, se juntar, fazer alguma coisa, seria bem legal. eu acharia ótimo, eu não vejo mal nenhum da gente fazer uma live da Vagabanda, uma live com a Ju, com o João, com a Marjorie, com a equipe, com... Eu acho que a gente tá nesse momento de lembrar de coisas boas. Sabe uma coisa que é interessante? Porque eu tenho recebido de notícias da galera de Portugal, de Angola, Brasil, brasileiro morando em vários países que eles estão reassistindo a temporada de Malhação no Viva, eles estão reassistindo a temporada de Malhação na internet. Cara, e eu... Porque, assim, não tá fácil pra ninguém, não tá... A gente tá passando por um momento de mundo que a gente tem que se conectar com coisas que são... Trazem esperança, né? E eu acho que essa fase aí, acho que... O que nos une aqui hoje, nessa live, é esse sentimento gostoso, é esse sentimento de falar, caramba, que momento bom, né? E a gente... Tendo que se lembrar, né? Então, eu queria mandar, realmente, assim, um agradecimento, um beijo. Eu gosto de agradecer, eu gosto de mandar beijo, eu gosto de mandar um alô pra galera que tá aí acompanhando Malhação até hoje, né? Então, continue assistindo, né? Na internet, eu tenho todos os capítulos gravados aqui, então eu posso assistir aqui tranquilo também, então, legal. Teve algum personagem que você gostou mais de fazer? Porque você fez outras novelas, na Globo, na Record, mas o Gustavo... Eu fiz na Record o Francisco, novela Vidas em Jogo, uma novela que tinha muito, muito valor também no sentido daquela coisa dos amigos, daquele valor pelos amigos. Eu fiz o Cego de Nascença, eu fiz um seriado desses bíblicos, que era o Cego de Jericó, que foi uma experiência bacana também, da gente falar dos limites do ser humano físico, mas não espiritual e não mental e emocional, né? E de você acreditar, né? Falar de fé é bom também, né? Sem ser religioso, mas falando da fé prática, falando de acreditar, né? Por outro lado, o Neon... Ah, o Neon foi um querido. foi uma novela que tinha uma promessa espetacular, jamais vista, com uma proposta de cultura muito interessante, falava do Velho Oeste, falava dessa história do cinema mundial, falava daquelas cidades no Velho Oeste, os cenários, diferente da maioria dos cenários, eram cenários que a gente tinha a parte interior dos cenários. Normalmente, quando você vê um cenário, é só a fachada, quando você abre uma porta e corta para o outro lado, você está dentro de um estúdio. Então, por exemplo, era muito divertido fazer o Neon dentro do saloon. Era um saloon igual, por exemplo, De Volta para o Futuro 3. Se você assistiu De Volta para o Futuro 3, é aquela textura, aquele ambiente, aquela coisa de bang-bang. Mas eu tenho um carinho muito especial pelo Gustavo. Foi o meu primeiro personagem e é claro que é o personagem que as pessoas mais lembram que eu fiz. Então, sem dúvida, se eu tivesse que escolher um personagem, já está escolhido. Vocês escolheram, eu escolhi, está tudo escolhido. Como que foi para você participar da Dança dos Famosos? Foi difícil? Já. A Dança dos Famosos era ao vivo, então você tinha que entrar ali ao vivo, uma responsabilidade. Eu gostei muito da experiência, gostei muito da experiência, principalmente a do merengue, que foi quando eu tirei 10 de todos. Eu lembro que o Clodovil me deu 10, todo mundo me deu 10, foi um dia muito especial. E depois eu perdi um pouco o ritmo dos ensaios, então era muito sério, porque é uma apresentação ao vivo, você recebia a coreografia numa segunda-feira, você tinha que trazer aquela coreografia para o teu corpo, para o teu corpo, em dois, três dias, e você tinha que aperfeiçoar aquela coreografia, tipo quinta, sexta e sábado, porque domingo era ao vivo. Então quando falava vai, que dava ali, que estava ao vivo, então realmente aquela sensação, era uma sensação que fala, caramba, é uma experiência muito forte, exige muito da gente. Então eu gostei muito, e aí para a vida, a dança para a vida, trabalhar o corpo, você ter mobilidade, você ter musculatura, você se cuidar, acho que a dança traz também como exercício, é bom. Foi noticiado na mídia que você ia estar na próxima novela da Record Gênesis, é verdade? Próxima novela da Record Gênesis, a gente conversou sim, sim, agora sim, a gente não sabe quando que isso vai voltar, porque eu recebi o convite para trabalhar na novela Gênesis, eu aceitei o convite e como as produções estão paralisadas, a gente não sabe quando volta, o que volta e se volta, então infelizmente em função dessa coisa de paralisação de tudo, não só de produção, de audiovisual, mas sim, eu... Que legal! É, é isso aí. Mas aí você teria que voltar para o Brasil? Você ia morar no Brasil de novo? Então, era tudo muito no começo ainda, a gente não tinha parado para fazer, para pensar em logística, como foi um... Eu sempre vou e volto, sempre que eu... Eu estou sempre... Não agora que não tenho o que fazer mais, eu estou sempre indo e voltando, então... É... Mas como projeto pessoal mesmo, de vida, de família, eu acabei... É o que eu falei para vocês, eu sempre tive essa ideia de estar no mundo, né? Sempre como tive facilidade de falar inglês, o inglês sempre foi uma... Algo muito importante na minha vida, aliás, vou deixar uma dica para quem está em casa a momento agora, dica, pode ser? Pode, claro. Quero deixar uma dica para você que está em casa, nesse momento de quarentena, que já assistiu um pouquinho de malhação, escutou música, se alimentou saudável, fez um pouquinho de exercício, vale a pena entrar no Harvest English Institute Online. É uma escola de inglês dos Estados Unidos, que eu sou o garoto propaganda, que eu sou... e eu indico para todo mundo, quem quiser aprender a falar inglês com uma escola internacional, que tem reconhecimento internacional, está dada a dica aí, depois até passo para você o Instagram, para você, se você puder... Aí você compartilha para o pessoal que tiver interesse. O Harvest lançou essa semana um curso online, um curso online é uma carga horária para o aluno que está fazendo em casa, do conforto de casa, por ser uma escola que recebe aluno internacional, ou seja, um aluno que vem com o visto da Colômbia, da Argentina, do Brasil, da Europa, da Ásia. Ele vem com o visto. Nesse caso, o Harvest pensando nos alunos que podem estar em casa hoje e querem aprender e querem expandir seu conhecimento e quer... Assim como aconteceu comigo, o inglês sempre foi uma ferramenta muito importante no meu estudo, nas técnicas de atuação que eu busquei, nos treinamentos que eu tinha entre uma novela e outra. Eu sempre ia buscar treinamentos com referências da Inglaterra, com referências dos Estados Unidos, de atuação. Então, está dada a dica. Harvest English Institute online. Eu te passo aí na sequência. Mas é... É isso. O que a gente estava falando mesmo? Deixa eu fazer outra pergunta aqui para você. Você já tinha se estabilizado na carreira de ator e, de repente, você largou tudo e foi para os Estados Unidos. O que te levou a fazer isso? Eu acho que eu comecei a trabalhar... Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Então, a primeira vez que eu entrei no set, eu tinha 17 anos lá em Recife e um set de filmagem, de gravação. Então, eu queria desenvolver em mim um outro lado, um lado mais empreendedor. Ainda com a arte, ainda com a criatividade, mas com o empreendedorismo. O que eu aprendi com o empreendedorismo? Muitos atores têm a sua carreira artística muito bem planejada e trilhada, mas isso me acende muito, isso me deixa muito ávido por novidades. O que, Guilherme? Empreender, criar, estudar oportunidades. Então, eu acho que, primeiro, claro, foi minha família. Eu queria... Eu conheci minha esposa nos Estados Unidos. Ela é formada aqui nos Estados Unidos. Então, ela já tinha uma parte da vida dela. Eu sempre gostei da ideia de estar nos Estados Unidos, desse intercâmbio Brasil-Estados Unidos. Então, eu vim com a ideia de família. Ela estava grávida. Eu estava acabando a novela, estava muito cansado da novela. A novela durou um ano e meio no ar. E, quando acaba a novela, a gente sempre passa um período muito grande entre uma novela e outra, até para descansar um pouco a nossa imagem como aquele personagem. Então, quando a gente veio ela grávida, a gente estava com planos de voltar para ter o Sebastião, meu filho, no Brasil. Mas a gente tomou essa decisão. Cara, vamos ficar por aqui. vamos embarcar aqui. E aí, eu comecei a colocar em prática um pouco dessa minha vida produtora, por trás das câmeras, pensando em desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, um pouco de neurolinguística. Comecei a estudar assuntos que me dão força como ator, além da minha técnica de atuação em si, mas como produtor também, como criador de oportunidades, criador de esperança. Para mim, igual eu falei ontem na live com o youtuber lá, o brother, o Matheus, o vírus, ele... é isso, né? Enquanto a gente puder sonhar, peraí, gente, eu estou vendo os comentários de vocês, eu vou... Canta um pouquinho. Eles querem que você cante, mas peraí, gente. Terminando aqui. Cantar assim? Cantar assim ao vivo, sem violão, sem música? Vocês vão cantar comigo? Se vocês cantarem comigo, eu canto. Claro que sim. Canta, Gustavo. Maria, calma, gente. É canta, Guilherme. Que gostava. Não, pode ser gostado, tá tranquilo. Estou com vocês. O que mais? Acho que eu já fiz tudo aqui. Já fez? Por que você começou com esse Instagram de aquela infância? O que que pra você remete isso? Porque eu... Malhação não foi tanto tempo atrás de serem muito criança, não, tá? Fala pra mim qual foi. Foi. Você tem filhos hoje? Não. Eu tinha com Malhação, eu tenho 33 hoje, faz 16 anos. Eu tinha os meus 15 anos. É, adolescente, né, criança? Me sentia xuxa, né? Tipo, quase meus baixinhos agora, né? E é por causa de você. Sinceramente. Legal. Legal. Você casou? Você está casada? Não. Não, eu estou te perguntando porque o que acontece é o seguinte. Eu recebo muita mensagem também de mães com filhos falando assim, caramba, coloquei o nome do meu filho Gustavo porque eu te acompanhava na Vagabanda. Entendeu? Caramba, coloquei o nome do meu filho Guilherme por causa da época que você fez Malhação, sou teu fã, eu sou tua fã e tal. Então tem muito, 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 assim, das fãs que tinham a tua idade, né, você tem 33, você poderia ter tido casado, sei lá, eu casei com 28, é, 28, eu casei com 28. Poderia ter casado. Então eu vejo que tem muita gente que pode ter, né, essa coisa da família, né, filho, marido, esposa, etc. mas me fala, eu te perguntei, o que que, pra você, por que aquela infância? O que que bate pra você esse nome, essa ideia? Eu adoro tudo que se remete anos 80, 90, 2000, artistas, músicas, novelas, eu não gosto de nada atual. E eu tive a ideia de criar esse Instagram pra mostrar que essas pessoas que não estão na mídia, elas continuam fazendo coisas, só que não se mostra na mídia. Então esse é o intuito de fazer essas lives, de aproximar as pessoas com os ídolos da juventude, da infância. E aí a gente já entrevistou uma galera em cinco meses de Instagram, eu já entrevistei mais de 50 pessoas. Bacana, bacana. Legal. Eu gosto dos anos 80 também, gosto dos anos 90, principalmente da parte de filme e música. Eu reassisto e assisto inúmeras vezes filmes e escuto música. Muito bom. Muito bom. Você falou de nome, das pessoas que colocam o nome, de Gustavo, a sua filha chama Rebeca, então eu me sinto extremamente feliz porque eu me chamo Rebeca. Olha só! Que legal, que legal. Lógico. Você sabe o significado do teu nome? Mulher forte. Olha só! Acredito que seja, hein? Que a minha é aqui. Eu sei. Ela é uma graça. Ela é linda. Ela é. Ela é uma boneca. Ela é uma boneca. personalidade forte também? Ela tem, tem. Ela é mal de Rebeca. Ela é figurinha. Figurinha. Gente, vamos fazer as duas minhas aqui. A sua esposa tá falando muito. Ai, ai, ai. Gente, O que vocês têm de mais perguntas? Manda um beijo pra mim, crush da minha época. Amo muito o Gui. Um beijo pra vocês. Canta, Gustavo. É Gui, né? Quem lembra o... Maria Palheta. Maria Palheta do eu? Maria Palheta. Canta, Gui. Porque você decidiu morar fora do Brasil. Ele acabou de falar. Isso mesmo. Filmes são músicos melhores do mundo. Lembro, sim. Eles querem que você cante. Caramba, vocês têm que cantar comigo. Você lembra o refrão? Você, Rebeca, lembra o refrão? Por mais que eu te lhe dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Ai, que lindo! E o vento sopra sem sentido As estrelas podem me guiar Se eu não te tenho aqui comigo Vocês! Meu sonho eu posso encontrar Por mais que eu tente lhe dizer O quanto eu sinto por você Ai, gente, que tudo! Como é possível não saber Que eu te quero Ai, que lindo! Fala, Itúlio! Haja coração, Clórdia! Silventus sapra sem sentido Então, tinha ajuda, né? Dos instrumentos e tudo Mas eu cantava de coração Como cantei agora pra vocês também Por mais que eu... Pera aí, gente! Pera aí! Meu coração não aguenta Gente, socorro! Vixe, calma, gente! Fala com... O que que é? Fale com o seu... Como que é? Fale com o seu irmão Com síndrome de Down Paulinho! Meu irmão! Paulinho, sim! Que bacana! Eu não sabia disso! Fala, Luíde! Meu camarada! Cara, o Luíde entrou E agora... Eu vou aproveitar que o Luíde entrou Tem um vídeo na internet O Luíde apresentava o video show E ele que anunciou O meu noivado para o mundo Caraca, que legal! Quando a gente veio A gente falou pro público Que a gente tava noivo, né? Eu e a Bi Foi o Luíde Meu camarada, fala, brother! Que legal! Saudades, irmão Esse vídeo é inesquecível Quantos anos vocês estão juntos? Mais de 10 anos? Você e a sua esposa? 11 anos 11 anos Cara, tem amigos Eu queria falar uma coisa pra você Eu queria destacar Mais uma vez aqui Total, total, irmão A gente tem aqui A gente tem aqui Nesse encontro A gente tem Amigos Fãs A gente tem Família Então Esse encontro É o exemplo Do que a gente Deve deixar guardado No nosso coração De como a gente tem que conduzir A nossa vida daqui pra frente Como a gente conduz A nossa vida daqui pra frente Se cercando De pessoas Que nos admiram Pessoas Que torcem por nós Pessoas Que choram Com a gente Pessoas Que vibram Com a gente Como amigos Família Como gente Que vai falar assim Caramba Estamos juntos Nisso aqui A gente tem O que O americano Fala muito sobre isso Você criar um Um sistema De suporte Que você sabe Que você pode Se você pisar em falso Alguém está ali Para te segurar Porque eu não acredito Que a gente tenha Por natureza Um A gente não tem Essa vontade De fazer O que não faça bem Para o próximo A gente está sempre Querendo Acho Acho não Com certeza Que Manda avião Manda em aviãozinho A gente A gente tem Com certeza Esse sentimento De que A gente quer Fazer um mundo melhor A sua esposa Corrigiu aqui Falando que Vocês estão Doze anos Ah sim Casados Onze anos Viu amor Eu queria fazer um teste Para saber se ela Estava prestando atenção Aqui na nossa conversa Eu queria entender Se ela estava Realmente acompanhando E se ela Ao contrário Ao contrário Do que dizem As mulheres Agora eu vou Defender os homens Os homens Esquecem das datas Eu não esqueci Eu fiz um teste Para ela E ela Passou no teste Ela estava Acompanhando E ela corrigiu A data Propositalmente Muito bem amor Adorei Adorei Ai que legal Gente Tem mais perguntinhas Gente Façam aí Total Eu dormi no sofá Hoje mesmo O Matheus ali Já revelou Ela está perto De você aí? Minha mulher Não Não está Ela está com a turminha Está com a turminha lá Opa A Luíde está aqui ainda Luíde Queremos uma live Com você também O Luíde é um querido O Luíde é um querido A Bruna de Túlio Minha amiga Atriz também Está aí Parceira Parceira de vida Parceira de trampo Esqueço todos os calendários Eu vi o Luíde falando Então É Estou nas novelas Já já Eu devo voltar Acabou aqui Deu uma Deu uma Uma parada aí? Eu não estou Eu não te escuto também Não É Puxa Puxa Estava tão Estava tão Estava tão bom Ai Deu certo Hoje está dando certo Ainda bem Nossa Gente Vocês têm mais perguntinhas Para fazer Para o Para o Guilherme Tem Peraí 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 A gente queria saber Algumas curiosidades Da época de malhação Coisas engraçadas Assim Eu não pergunto Tem alguma curiosidade Enfato Engraçado O que tem ocorrido Coisas engraçadas Na época de malhação É Caramba Coisas engraçadas Na época de malhação Tem uma situação Engraçada Por exemplo O produtor musical O Vitor Posas Ele Eu não tocava Violão E aí Ele pegou E falou Para mim assim Você toca Violão Eu falei Claro que eu toco Foi a coisa mais Mais louca Que eu falei Porque eu não tocava Mas eu tinha que falar Que eu tocava Porque eu falei Se eu não toco Eu vou passar a tocar Ontem Então por exemplo O primeiro ensaio Da Vagabanda Claro O ensaio Eu peguei um violão Não sabia nem como Segurar direito Um violão Quando acabou Aquele dia No dia seguinte Eu estava com um professor Particular de violão Na minha casa E aí eu aprendi A tocar Todo o repertório Da Malhação E aprendi a tocar Um pouco de violão Mas a primeira pergunta Foi Você toca violão? Eu falei Claro que eu toco Sim Você pula de paraquedas? Claro que eu pulo De paraquedas Então Isso foi um dado Curioso da Malhação Nesse momento Perguntaram aqui Se você já levou Seus filhos Para a sua cidade natal Que é Recife Ainda não Está nos meus planos Eu quero mandar um beijo Para os pernambucanos Para os conterrâneos A gente está dentro Do nosso programa Aliás A gente ia programar isso Para essas férias agora Ia levar a família Para conhecer Pernambuco Não só Recife Mas Pernambuco A gente ia passear Um pouco lá Mas não Enfim Então vamos ter que Deixar para um próximo momento Perguntaram aqui Como que você conheceu A sua esposa Bianca? Através de uma amiga Aqui em Los Angeles Ela A minha amiga Ela me recebeu Na casa dela Essa amiga nossa Em comum A Isabela Me recebeu Eu vim visitar Los Angeles Eu tinha uma reunião De trabalho E ela veio Me E eu fiquei Na casa da Isa E a Isa Era amiga da Bi Também E aí Ela me apresentou A Bi Num dia Curiosamente Nessa época Que não tinha Rede social Desse jeito Eu andava Com uma câmera Então eu tenho Um vídeo Dos primeiros minutos Que eu conheci A Bianca Eu pedi para a Isabela Gravar a gente Eu falei Estou aqui com a Bianca E eu falando inglês Porque eu achava Que a Bianca Era americana Porque ela tem cara De gringa E a gente falando Inglês Falando inglês Depois No segundo dia Eu falei para a Isa Eu falei Isa Se essa tua amiga Loira der mole Eu acho que eu vou Casar com ela Acho não Vou casar com ela Cara Aí a parte da Bianca A parte da Bianca Eu não sabia Que o Gui era o Gui Porque ela morava Aqui há 10 anos Aí toda vez Que eu conto Essa história E ela está presente E eu falo assim Se essa loira der mole Eu caso com ela Aí ela olha Eu complemento A parte dela Então eu tive que dar mole Eu dei mole Que legal, gente Eu não sabia Você era meu crush Na adolescência Você tinha pôster seus No meu quarto E obrigava minha sobrinha De 3 aninhos Na época A te chamar de tio Te admiro até hoje Querido Muito sucesso Ai Que bonitinho A Ana Godinho Ana Godinho Ah, tem uma pergunta aqui Como foi para ele Fazer um filme Com o Didi Não sabia Renato Aragão Eu fiz o Cavaleiro Didi E a Princesa Lili Eu sempre tive Alguns sonhos Na minha cabeça Um deles Era que eu estaria Próximo Dessas referências Eu cresci vendo o Renato O nosso Didi Então O Didi O Didi Para a gente Mas o Renato Que é esse ser humano Incrível Coisa Coisa de papai do céu A gente ter De momento De a gente ter um encontro Eu fiz esse filme com ele Participei algumas vezes Da turma do Didi Como convidado especial E tem um Especial de final de ano Que são cinco capítulos Que chama Deu a louca no tempo Que eu fiz com Com a Luisa Valdetaro E a gente faz Incrível Uma produção incrível Incrível Um 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 produto Bem pensado Dinâmico Que não deixa Nada a desejar Para o que a gente Vê em Hollywood Então Eu tenho muito orgulho De ter feito Parte Desse Desse momento Desse pedaço Da vida do Renato E ele Para mim É sempre Uma referência É sempre Um 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 horizonte Para quem olhar Então Eu gosto do humor Eu gosto de humor Eu gosto Eu gosto Da brincadeira Eu gosto De usar o humor Para falar de coisas Que fazem a gente Refletir Bacana Você também fez um filme Com a Renata Domingues Não foi isso? Fiz O Casamento Blindado Fiz esse filme É um filme É um filme Que fala da relação De um cara Que trabalha muito E ele perde Essa essência De estar ali Vivendo o momento presente Aliás É um filme Muito pertinente Para esse momento Que a gente está Porque agora A gente tomou Um chacoalhão Do planeta Terra Tomamos um chacoalhão Olha Fica mais com a família Trabalha de casa Evita estar fazendo Pensando tantas coisas Focar um pouco mais No que é importante Para a gente Então A reparseira De trabalho também Muito bacana Ter feito Esse projeto Casamento Blindado Fala sobre a relação Estava Gasta Uma relação Que estava Meio fragilizada Porque o cara Trabalhava muito E a mulher Queria chamar a atenção Mas o amor Sempre esteve ali Então é importante A gente prestar atenção Um ao outro Valeu, Vanessa Você gosta De fazer cinema Também? Ou prefere Televisão? Eu gosto Você sabe Que eu tenho assistido Muito filmes Vários filmes Que eu tenho assistido Com atores Que eu curto Por exemplo Jack Black Will Smith The Rock Kevin Hart São filmes Que quando você fala Filme para a família Eu acho que tem A coisa da mensagem Tem a coisa do entretenimento E tem esse universo Mágico Que a gente brinca Então acho que Dentro do meu universo De filmes A minha disposição Como artista É muito mais conectada Com esses ingredientes Entendeu? Você fez quantos filmes? Dois só? Ou você fez mais? Eu fiz O Cavaleiro de Dia A Princesa Lili Eu fiz Tainá Eu fiz Casamento Blindado Eu fiz Demorango Eu fiz Acho que foi isso Bastante até E fiz agora Legal É E fiz 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 um curta metragem Com Com o Edmilson Filho O Edmilson Filho Está fazendo Cine Hollywood É um Um artista Incrível Um ser humano Incrível Ele é do Ceará Ele escreveu Ele dirigiu Ele me convidou Para fazer o Vital É uma comédia Pós-apocalíptica Que generosamente Ele disponibilizou Na internet Não sei se está Na internet ainda Chamei de Edmilson Filho Ele está fazendo Cine Hollywood 2 Um cara Extraordinário E Tainá sim Claudinho Fiz Tainá sim Tainá 3 A origem E E vale Muito a pena ver Porque a gente Está Como é uma comédia Pós-apocalíptica A gente fala Caramba Como que vai ser Essa vida Que é um pouco Do que Faz a gente pensar Também nesse momento Eu acho que o cinema A beleza do cinema É isso Você sempre refletir O que a humanidade Está precisando ouvir A gente tem que escutar O que o ser humano Precisa ouvir E como servidores Do nosso público A gente tem que falar Olha, pensa Isso aqui pode Te fortalecer Marcelo Antonia Acabou de entrar na live Está mandando um beijo Para você Fala meu camarada Meu irmão Que bom Um beijo Para você Para sua família Você mora no meu coração Brother Manda um beijo Para a turma Em Portugal Perguntaram Se você tem vontade De fazer série Tenho Tenho sim Eu acho que está Tudo 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 tão Disponível Para a gente Sim, claro Séries Acho que sim Acho que tem Muito Acho não Quero sim Alguém perguntou Onde que foi gravado O filme do Chama 2.119 O filme do Acabou-se foi tudo Do Edmilson Foi filmado aqui Numa região da Califórnia Num deserto da Califórnia Chama Salton S-A-L-T-O-N Se De mar De oceano S-A-S-E-A Salton Se E Vale muito a pena E foi muito bacana Voltar Frente às câmeras Nos Estados Unidos Claro que Para o público brasileiro De língua portuguesa Mas foi muito bom Quando a gente Encontra a gente Boa O céu é o limite Foi o caso Com o Edmilson Foi o caso Na Malhação Foi o caso Nos projetos Que graças a Deus Eu tive a oportunidade De participar Gente A gente já está falando Quase uma hora Com ele A gente vai ter que Se despedir dele Estava tão bom O Marcelo Está falando Viegas Viegas Quem? Quem? Marcelo O que é? O que é? O que é? O que é? O Viegas O Viegas Cara Com certeza Esse é do coração Também Hein Claudinho Caramba Caramba Peraí Só um minutinho Só um minutinho Uau Estou vendo aqui Estou tentando ver aqui Tem gente que quer Beijo É A Rayane Rayane Quer que você mande beijo A Thaís Pelo amor de Deus Rayane Thaís Peraí Só um minutinho Ray Thaiane E Thaiane Thaiane Um beijo Thaís Um beijo Thaís Um beijo Joyce Joyce A Joyce Tá Tem mais gente Peraí O Guilherme O Guilherme Do fã clube Maravilhoso Também Como é que é? Peraí gente Guilherme Tá dando uma falhada aqui Dava tanta raiva Quando a Letícia não acreditava Manda um beijo pra mim Thaís Um beijo Olha o que vocês foram lembrar Gente Deixa eu ver aqui Ó Um beijo pra Vanessa Esposa do meu conterrâneo Berg Fala Berg Ai caramba Obrigado gente Obrigado aqui pelo carinho Show de bola Show de bola Rebeca Obrigada Muito bom Nossa Você é maravilhoso Mais fã ainda Obrigado Mais ainda Mais ainda Muito obrigada Muito obrigada O carinho Eu vou te mandar No direct O curso online Que eu recomendo Pra todo mundo Que tá assistindo agora Tá A próxima live A gente pode fazer em inglês Tudo bem? Nossa Complica Em três meses A gente volta Obrigado Você é muito fofo Imagina Obrigado pelo carinho E mandem ideias Mandem ideias no Instagram Eu tenho as cartas Eu pensei em pegar pedaços Pedaços dessas cartas E compartilhar com vocês Ideias De assuntos Que a gente pode trocar Sabe Abrir esse canal Pro bate-papo Esse negócio da live Eu tava meio Sem entender como funcionava Agora não Agora eu já virei Essa chave da live Vamos lá Eba 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 Eu também Ai